Saúdo, obviamente, o nosso grande líder, aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil, ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão. A gente sabe que para que você consiga enfrentar, para que você consiga transformar e para que você consiga realizar tudo aquilo que você acredita, principalmente um país tão desigual como o nosso, um país tão vilipendiado na sua soberania, um país que teve e tem ainda a sua democracia ameaçada, é preciso ter uma liderança com a qualidade do presidente Lula. Muitas pessoas aconselharam o presidente a ir embora do país. Por que que é que seis anos depois nós voltamos? Porque teve uma liderança que na hora, que é ele, não fugiu da raia, encarou e enfrentou. Eu sei e muitos aqui sabem, Fernando Pimentel está ali, sabe? Não é fácil ir para a prisão. O presidente foi, foi com a cabeça erguida e por isso nós conseguimos voltar. O voltaremos se realizou.